Eu fiz um vídeo recentemente desse jogo de Blade Blade, e vocês curtiram demais, então eu vim trazer a parte 2. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Como vocês podem ver, aqui nesse joguinho de Blade Blade eu já tô com umas habilidades novas, rapaziada. E isso se deve ao fato de eu também estar com peças novas, tá? Muitos de vocês falaram pra mim, Pleg, pelo amor de Deus, você tá upando errado, você tá fazendo tudo errado. E, rapaziada, eu realmente estava, tá? Eu tava colocando pontos só em ataque. Eu não diria que é totalmente errado, porque de começo, rapaziada, a gente tem que upar ataque mesmo, tá? Mas eu dividi meus pontos nessa categoria aqui, eu consegui algumas paradas também, tá? Como, por exemplo, eu consegui pegar mais essas duas, essa que o Maninho me deu, Só que, rapaziada, eu não tenho a mínima ideia do que que isso faz, tá ligado? Tipo assim, obviamente tá mostrando ele o que que ele faz, Mas, pelo que eu entendi, pelo que o Maninho falou, ele disse que tinha build pra tank, build pra assassino e por aí vai, tá ligado? Então, cara, eu não tenho a mínima ideia, rapaziada, do que que a gente vai fazer por agora, tá? Por exemplo, qual peça eu vou pegar, qual parada que eu vou pegar, tá ligado? Como que eu vou montar minha Blade Blade, então, tipo, são coisas que a gente vai fazer futuramente, eu diria, tá? Mas eu acho que a minha tá bem boa, olha só, eu consegui essa paradinha aqui, Que ela me dá um shield e, cara, ela é roubada, rapaziada, é muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo. Tem essa paradinha aqui que eu não curti tanto e eu vou procurar trocar ela hoje, tá? Porque, rapaziada, essa paradinha aqui no meio, eu achei ela tão paia, mano, Vocês não tem noção, vocês não tem noção, porque esse bagulho aqui de sacrifício que ele fala, Ele não aumenta muita coisa, tá ligado? Por exemplo, eu não consigo usar isso pra aumentar minha habilidade da primeira, tá ligado? Porque ela é outra habilidade, então isso pra mim, se não for desse jeito, pra mim não compensa, tá ligado? Então não vale de nada pra mim. Mas aí, hoje a nossa meta é conseguir peças novas pra montar uma Blade Blade decente, tá, rapaziada? Minha Blade Blade tá um monte de sucata juntada, assim, amassada e prensada, Mas até que ela tá dando pro gasto, tá ligado? Então, mano, se você curte o estilo de vídeo, se você curte o Blade Blade, se você gosta de Roblox, Deixa o likezão aí e bora comigo, fechou? Mano, primeiramente eu queria mostrar outra coisa pra vocês que eu consegui, olha só, rapaziada, O pai tem uma prancha, mano, olha só isso aqui, velho, caraca! Mano, a prancha nesse jogo é muito carinho, tá, gente? Assim, comparada ao que eu tenho atualmente, olha só. As pranchas aqui, elas são... Tem essa aqui de 2 mil, mas eu não comprei, foi um maninho que me deu essa prancha também, Que por algum motivo dá pra tradar a prancha, eu não sei como, mas isso é possível, tá ligado? E tem essa aqui que custa 250 mil, gente, é muita grana, tá? Ah, e tem essa outra aqui, gente, olha só. Essa aqui custa literalmente 1 milhão. Cara, essa aí deve ser tão rápida, né, gente? Será que tem como customizar essa prancha? Eu acho que não, né? Mas enfim, eu curti a corzinha dela, mas não é isso, é que a gente deixa pro final do vídeo, fechou? Fazer uma prancha, não é fácil no final. Por agora, dentro dessa loja aqui, rapaziada, tem várias máquinas, tá? Como vocês podem ver, olha só. Tem essa maquinazinha aqui, que é a mais cara daqui, E tem essa aqui, que é a menos, entre aspas, a penúltima mais cara, no caso, né? E tem essa paradinha aqui, que é mais ou menos, e tem essa aqui, que é mais ou menos, tá? Eu não sei dizer, rapaziada, tipo assim, se eu fosse certinho, Eu iria na mais cara, porque a mais cara parece que deve ter coisa melhor, tá ligado? E realmente tem, olha só, aqui tá Fênix e Kulkan, eu não sei o que significa isso, Mas é alguma parada, tá? Olha só, ela tem um bust, essa aqui, e tem vários outros ataques aqui, ó, várias paradas super OP. Só que eu descobri um lugar totalmente sem querer, rapaziada, olha só isso aqui, mano. Basicamente, você vindo aqui de prancha, olha só, Atrás dessa cachoeira, tem um lugarzinho muito secreto, que tem uma máquina secreta também, mano, olha só. Calma, entrei, cara, eu entrei aqui sem querer, eu bati aqui, rapaziada, tá ligado? E aqui tem uma maquinazinha super OP também, olha só, aqui custa 20 mil, especial drops, tá? E ela tem as mesmas coisas que eu tenho aqui, nossa, essa aqui eu vi muita gente usando, tá ligado? Que é do meteoro, só que rapaziada, será que compensa eu pegar isso aqui? O que isso aqui faz? Mirage, ela cria... Nossa, tá? Não parece tão forte, gente, pelos status que ela dá, mas eu curto mirage, tá ligado? Eu curto demais miragem, gente, eu não sei. Eu vou pensar muito bem, eu vou pensar muito bem, tem essa aqui que dá muito ataque, né? Porque, se eu não me engano, ela dá vários danos consecutivos, porque caem vários meteoros do céu. Mas enfim, vamos pensar nisso aí mais tarde, fechou rapaziada? Por enquanto, bora focar em pegar essa aqui dessa lojinha, porque ali tem mais prêmio. Caraca, que rampada que eu dei, hein? Na moral, olha lá, essa aí é do meteoro, gente, ó. Ela parece muito boa pra farm, por exemplo, tá ligado? Parece bem boazinha pra farm. É até bom eu pegar pra guardar depois, tá? Vai que a gente tenta o pau do piãozinho depois, nós vê. Tem essa parada aqui também, ó, que eu posso juntar pecinhas e deixar a minha pecinha mais fácil. Mas a gente não tem pecinha ainda, né rapaziada? Não temos muitas pecinhas. Então vamos focar no que realmente importa, fechou? Olha só, vou gastar toda a minha granilha nessas paradas aqui. Eu espero que isso aqui me ajude demais, rapaziada. Qualquer coisa que vem aqui já tá valendo pra mim, tá? Deixa eu ver, ó. Vamos pegar uma primeirazinha. Cara, vem... É, eu ia pedir isso aí mesmo de primeira. Vê essa comum. Deixa eu ver. Essa aqui do Tornado a gente já sabe, né? Que ela faz o inimigo, tá ligado, sair voando. Mas não é muito bom não. E ela custa estamina também, essa habilidade, tá? Na verdade, ela não escala na estamina. Sério? Então ela usa muito bom. Caraca, velho. Parece boa, parece boa. Vendo agora de fora, tá? Duido, eu tenho exatamente 60 mil, rapaziada, pra gastar nessa parada, tá? Deixa eu ver, essa parada é melhor que a minha? Ah, é essa que o pessoal tá usando, gente. Eu vi que você acorrenta seu pião com outro pra ele não sair de perto. Cara, é muito bom isso aí, gente. Mas enfim, tá ligado? Bora ver, bora ver. Eu quero pegar tudo dessa loja pra depois a gente... Ixi, doido. Aí complica começar a vir repetida. É paia, mano. As coisas nesse joguinho não são baratas pra vir repetida, velho. Ó, essa aqui já não é uma que eu tenho, tá? Essa aqui é o Cucan Button. Ele me dá mais regime de vida. Na verdade, ele me dá veneno. Talvez eu consiga combar isso com aquela de acorrentar, gente. O que vocês acham? Será que seria uma boa? Eu acho que seria uma boa, mano. Vamos ver. Ah, me dá essa vermelhinha aí. Ai, doido. Mais uma dessa? Aí complica a minha vida. Eu tenho só mais um giro, gente. Agora ela zedou o pé do frango, viu? Eu não peguei nenhuma pecinha na cabeça, rapaziada. Agora peguei. Ah, bom demais, ó. Essa aqui, ela dá um impacto, mas ela requer nível 50? Sério, doido? Deixa eu ver isso aí, gente. Pera aí. Olha só. Eu tenho esse meu piãozinho aqui. E, mano, eu tô pensando, rapaziada. Eu tenho várias peças agora, ó. Ela requer nível 50, meu. Eu tenho nível 50? Não, mas dá pra pegar nesse vídeo ainda, tá? Então a gente vai deixar pra testar isso aí um pouquinho depois. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui agora. Cara, tem muitos piões aqui que eu girei. Só que todos eles são nível 50, cara. Tem algum melhor que esse aqui? Ah, não. Essa corrente aqui eu achei melhor, viu? Deixa eu ver. Ah, na verdade, ela não é tão boa assim, não. Depende, né? Se eu priorizar o ataque, talvez ela fique boa. Ah, ela... Não, mas ele já é melhor que o meu sacrifício aqui, né, gente? Que essa parada de sacrifício aqui já é melhor. Sendo bem sincero. É, rapaziada. Não tem nem segredo aqui, não. Já os botãozinhos, que é o que fica a parte de baixo do pião. Eu quero escolher uns aqui, doido. Olha, essa de veneno me chamou muito a atenção, gente. De verdade. E ela, com certeza, é a mais forte daqui a minha outra parada. Ela me dá mais estamina e também me dá mais defesa. Só que essa aqui de tronada me dá mais ataque. Se eu conseguir me acorrentar ao cara e usar essa habilidade... Será que vinga, gente? Eu não sei, porque aí eu deixaria o cara tomando um dano consecutivo do furacão, né? Bom, eu não sei, gente. Eu não sei. De qualquer forma, a gente vai ter que testar tudo, tá? Eu culti essa veneno. Talvez pra upar essa veneno seja melhor. Eu vou até colocar ela aqui pra gente poder ver. E de resto, não posso colocar mais nada, né? Eu vou ter que ficar com isso aqui mesmo. Aí, perfeito. Fechou, mano. Fechou. Bora testar essas paradas novas, tá? E ao mesmo tempo, rapaziada, eu vou tentar dar uma upadinha pro nível 50, tá? Eu acho que eu tô upando mais ou menos aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Olha, perfeito. Legal. Deixa eu fazer meu let it rip. Aí, ó. Perfeito. Legal. Cara, eu me sinto mais rápido, gente. Eu já tô me sentindo mais rápido. Não sei porquê, mas eu estou me sentindo muito mais rápido. Deixa eu ver, ó. Caraca, essa pedrinha aqui tá... É dura na queda, hein, tia? Na moral? Ó, marca essa pedra como alvo. Ó o veneno. Mas ela não toma dano consecutivo. Isso que eu achei estranho. Ó, eu usei minha correntada, mas não foi. Obviamente não iria ir. Tá ligado? Não sei porquê que eu usei. Mas, tipo assim, gente. Eu acho, doido, que essa parada... Ih, acabou meu tempo de peão. Aí, ó. Perfeito. Tá. Eu acho que até... Mano, não sei, gente. Eu achei que esse veneno daria mais dano, tá? Ó, Venom Bite. Veneno é tipo... Veneno, né, gente? Mas não tá dando dano de veneno. Por que será? Ó lá, perfeito. Legal. Ó, mas ela volta bem rápido, tá? Dá literalmente pra usar duas vezes, mano. Acertei. Nossa, 140 de dano é muita coisa, né, gente? Mas tá. Eu já consegui habilidades novas e com certeza parei de tirar aquele sacrifício que eu achei uma porcaria, gente. Aquele sacrifício é muito ruim, mano. Tá a moral? Deixa eu ver, ó. Perfeito. Vou dar mais um veneno. Eu só achei meu pai, a dúvida, esse veneno não ser do jeito que eu queria, tá, gente? Eu queria muito que esse veneno... Ele desse dano contínuo. Que nem um veneno, de verdade, né? Fazer essa parada aí, infelizmente. Deixa eu ver, ó. Essa aqui é pedra de nível 30, mano. Eu acho que eu tô certinho, tá? Inclusive, tem um treinador aqui, gente. Eu vou tentar fazer ele, tá? Nossa, peraí que dessa vez eu soltei a parada super errada, mano. Minha parada já vai acabar. Dá pra dar mais um? Ai, não, cara. Peraí, vou ter que fazer de novo, mano. Pronto, perfeito. Agora, rapaziada, eu já tô nível 37 e dá pra dar mais um up. Eu vou dar mais um up aqui pra não ficar mais baia, tá ligado? E eu quero usar, doido, isso aqui, ó. Eu acho que vai ficar bom essa situação aqui, hein? O que vocês acham? Eu pensei também, rapaziada, em pegar outro espírito aqui, porque eu tenho dois spins. Só que esses spins custam tão caro, gente, que, sei lá, eu tô pensando em não fazer isso, mano. Porque eu já tô com uma parada meio boa. Cadê? Onde é que eu vejo? Olha só. Eu tô com o Dryde, mano, tá ligado? Não sei exatamente o que ele faz, porque o pai não manja dos inglês. Mas eu acho que ele é bonzinho, tá? Ele é bonzinho, ele deve ser bonzinho. Será que com essas paradas que eu tenho aqui, gente, eu já consigo ganhar esse treinador? Tipo assim, eu sou nível 7 a mais que ele, provavelmente daria pra ganhar. Mas não sabe, né, rapaziada? Tipo assim, eu já joguei PVP com esses caras aqui e eles normalmente não, tipo, eu não consigo ganhar deles, tá ligado? Mas bora ver isso aí, bora ver isso aí. Ó, eu vou tentar alinhar meu peão com o dele. Perfeito. Ai, ai. Nossa, mas ele é muito forte. Eu ganhei! Caraca, mano. Mas esse cara aqui, gente, eu literalmente só ganhei porque eu parei de ser acertado dele, mano. Literalmente, ele tava me acertando muitos golpes. E aí eu consegui usar meu R aqui, meu Dragon Strike, gente. Esse Dragon Strike é muito bom, mano. De verdade, ele é muito bom mesmo. Inclusive, tem outro aqui. Será que é? Será que é abusar demais da sorte? Tentar ganhar dele aqui também, gente? Deixa eu ver. Caraca, doido. É muito difícil, cara. Mas talvez, ó, acorrentei. Não acorrentei não, gente. Chains. É Serra Chains, velho. Eita, poxa. Tá, Dragon Strike nele. Nossa, mas ele tá muito mais forte que eu. Não, não tem como, gente. Ele é um poquititito mais forte do que eu, cara. Talvez, se eu conseguir pegar nível 50 aqui... Se bem que tem esse aqui de nível 35, né? Deixa eu testar esse aqui. 35 não, 25, na verdade. Eu acho que eu ganhei um dele. Esse aqui não tem nem como, rapaziada. Se eu ganhei um de 30... Quem dirá mais um de 35? Eu não entendi muito bem como que funciona a minha habilidade da T, tá, gente? Ó, ela literalmente acorrentou agora. Só que não acorrentou do jeito que eu achei que acorrentaria. Nossa, olha a vida dele. Já era, tio. Rodou. Rodou. Tendo em perigo de eu perder pra tudo, tá ligado? Gente, eu não sei como que ele conseguiu acorrentar, tá ligado? Tipo assim, eu usei na outra e não acorrentou. Talvez alguns... Alguns... Alguns outros Blade Blade, tá ligado? Com outras habilidades, não permitem que você acorrente eles, né? Eu acho que é assim. Deixa eu tentar ir nesse cara aqui também. Aproveitar que ele tá aqui. Só pra gente poder fazer uma play. Ó, perfeito. Era bom eu conseguir acorrentar esse mano de novo, tá, gente? Porque aí eu já uso o meu Y, ó lá, acorrentado. Legal. Ó, já usei em cima dele, mano. É muito bom. Agora, o Dragon Strike. Nossa! Gente, é quebrado, mano, esse Dragon Strike. Se eu conseguir uma peça melhor que essa, era bom se eu conseguisse um Dragon Strike, rapaziada, que fosse, tipo, três partes de Dragon Strike e eu juntasse elas, mano. Aí eu acho que eu ficaria muito mais forte do que, tá ligado? Eu já tô. Porque, gente, tá quebrado, mano. Tá realmente muito quebrado. Olha só, rapaziada. Eu fiquei upando um pouquinho aqui até pegar nível 50, tá? E agora a gente já pode testar nossas novas habilidades, tá? Que no caso são essas duas aqui, que só pode usar no nível 50. E tem também essa aqui, ó. Que é Tier 1. Nossa, doido. Será que ela é melhor que essas todas? Eu acho que elas são, hein, gente? Olha, mano. E modificou legal. É uma Fênix agora, doido. Será que eu consigo pegar mais coisas? Ou melhor, será que eu consigo fundir isso aqui, gente? Será que seria muito desperdício se eu fundisse? Pera aí, deixa eu tentar fazer uma play ali, mano. Era bom se eu pegasse três da mesma habilidade, gente. Só que o meu Dragon Talon, né? Dragon Talon, gente. Dragon Talon é outra parada. É o estilo de luta do Bloxfrut. No caso aqui, o meu Dragon Strike, ele não vai ter mais, né, gente? Será que esse bust aqui é melhor? É uma boa pergunta, velho. Eu gostei tanto do Dragon Strike, gente. Achei ele muito bonzinho mesmo, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo pegar mais. Eu já tenho 100k, doido. Eu vou tentar pegar mais. Vamos ver. Pelo menos pegar outras paradas aí que a gente não pegou. Deixa eu ver, ó. Essa aí eu não tenho. Legal. Será que cada uma dali tem duas, tem uma habilidade diferente? Porque tinha duas juntinhas, gente. Tá ligado? Olha lá. Um comum eu já tenho também. Eu já peguei tudo aí, gente? Não peguei, né? Falta essa aqui de baixo, se eu não me engano. E eu acho que falta uma de baixo que eu não peguei, gente. Eu acho. Eu não tenho certeza. Será que tem outra? Gente, ai, são tantas perguntas, mano. Será que tem outra melhor? É uma pergunta que eu tenho de verdade, mano. Eu queria muito saber se tem outra melhor. Deixa eu ver, ó. Ai, se bem que não tá vindo nada agora, né, mano? Ô, joguinho, me dá só aquela rosquinha que falta ali, mano. Na moral. Olha, gente. Era ela aqui, eu acho, hein? Ai, eu não consigo girar mais. F, tá? Será que eu peguei tudo? Deixa eu dar uma olhada. Olha, gente. Eu acho que eu não peguei. Peguei sim a de veneno, mas essa eu já tinha, né? Eu não peguei a outra pecinha, mano. Ah, no caso, são só essas três, né? Então, por que que tinha duas? Gente, eu não entendi agora. Deixa eu ver isso aqui. Por que que tinha duas aqui? Olha, tem dois tipos. Ah, uma é a corrente, né? Que no caso eu já tenho. E a outra é o veneno. Cara, não curti muito o veneno, gente. Se bem que eu tô com as duas aqui. Essa aqui também dá um veneno. Ah, não sei. Vamos ter que testar, né? Será que seria desperdício demais eu tentar fundir essas duas aqui? Ou será que seria loucura? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fundir essas três aqui. Dá pra fundir mais? Não dá. Dá pra fundir só três. Legal. Vamos ver. Fundir. Não fez tanta diferença quanto eu pensei que faria. Tá? Olha, mas talvez juntando essas duas faça algo interessante. Que que vocês acham? Na verdade, essas três, ó. Mas eu não sei. Ela fortaleceu o que? O veneno. Essa aqui tem furacão. Não sei qual que vai predominar mais aqui, gente. Mas eu aconselharia mesmo a gente pegar mais dinheiro, tá? Deixa eu ver. Se bem que essas partes de baixo que eu peguei, gente, com certeza é melhor do que a que eu tô atualmente, tá? Deixa eu dar uma olhada nisso. Customize. Aqui, ó. Perfeito. Essa parte de baixo, gente, eu tô com essa aqui de veneno. Porém, essas que eu fundi... Olha, essa aqui até tem um ponto aqui em cima, eu acho, ó. Ela reduz o cooldown dos seus boches e slight. Eu não sei o que é slight, mas é alguma parada. Ah, e seu tempo de duração, eu diria. A duração, não sei, rapaziada, é alguma parada assim, tá ligado? Mas ela tem um botãozinho aqui e isso aqui já é bom demais, tá? Inclusive, ela é muito... Não, na verdade, ela é a mesma coisa dessa, só que essa aqui, ela tem um efeito melhor, tá? Então é basicamente isso aqui. Essa paradinha aqui, ela tem isso aqui e essa aqui tem veneno. Dudo, mas aí eu teria duas habilidades de veneno, gente. Não é o que eu quero, mano. Essa que eu tô e ainda é melhor a que eu tô, gente. É, não. Vai ter que ser essa aqui. De resto, eu vou vender, mano. Porque eu não tenho dinheiro pra fundir elas, tá? Pra deixar elas melhores. E também eu não tenho dinheiro pra juntar elas. Então é complicado, tá? É complicado demais. Deixa eu ver, ó. Vou vender, caraca, cada uma dessas vale 4k. Onde é que eu peguei essas peças, gente? Eu não sei, mano. Sendo bem sincero, eu não faço a mínima ideia essa que não vou deixar não que foi a minha original, né? Então acho que compensa manter. Ah, sobre essas aqui, elas custam o mesmo preço, só muda habilidade, tá? Olha, essa aqui tá numa parada mais que eu prefiro. Porque eu uso mais ataque do que estamina, né, gente? Gente, então talvez o furacãozinho seja mais interessante pra nós. Vamos ver. Hoje eu vou deixar essa aqui aqui. Eu vou deixar essa aqui aqui. Vou vender só o que falta aqui, ó. É, gente, sendo bem sincero, mano, eu não sei o que fazer aqui, tá? Olha só, essa aqui ela tem mais rodopio, ela tem mais aceleração na hora de girar. E provavelmente isso aqui ainda causa mais dano, né? Porquanto que ela gira mais rápido. Agora, de resto, eu não tenho a mínima ideia do que fazer com essa grana que eu tenho, gente. Sendo bem sincero, eu posso até vender. Vou vender essa aqui também. Se bem que essa aqui é uma baita peça boa, tá? Eu vou deixar ela aqui, mano. Pronto, perfeito. 9k. Dá pra eu dar mais um girinho aqui. Na verdade, dá pra eu juntar mais uma paradinha aqui. Eu vou fazer isso, tá? Olha só. Eu vou juntar logo essas três pra ver se ela fica interessante. Tira um, de qualquer forma. Tá, 25 mil. Eu não tenho essa grana, gente. Não dá pra juntar. Não dá pra juntar mesmo, tá? Infelizmente. Ué, eu vendi. E parece que eu não vendi, gente. Será que eu não vendi? Deixa eu ver. Sell itens. Eu vendi sim. Eu vendi pra caramba, tá ligado? Mas não tem BO não, rapaziada. Eu acho que a gente tá muito bem aqui na Play, tá? Tá muito, muito bem. E agora que eu já tô nível 50, eu vou pra outro local de upagem, tá? E lá eu vou poder testar essa nova habilidade que eu tenho do Bust. Que parece que ele causa uma explosão, tá, gente? Será que ele vai ser bom pra gente farmar? Deixa eu ver. Se bem que tem esses treinadores aqui, né, gente? Poxa, deixa eu dar uma passadinha nesses treinadores aqui rapidinho, gente. Só pra eu pegar uma graninha, velho. Na moral, deixa eu ver, ó. Eu preciso, gente. Caraca. Uma graninha vai ser uma boa pra mim. Vamos ver. Olha lá, ó. Perfeito. Já lança a corrente nele pra ficar grudadinho. Gruda comigo, tio. Ó, veneno. Levei um. Perfeito. Menos mal. E olha só o tanto de grana que ele dá pra gente, mano. Não só o grana, mas também XP, né, gente? Então isso é bom. É bom demais. Deixa eu ver, ó. Eu vou nesse aqui agora também. Gente, eu não entendi muito bem o que é que meu R faz, tá? Ó. Suhran, o príncipe serve da major. Doido, eu não entendi muito bem o que ele faz. Nossa, esse aqui foi rápido, hein? Parece que ele dá um dano maior. Ele causa uma explosão maior. Eu não entendi muito bem, gente. Mas eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver nesse carinha aqui. Porque esse carinha era o cara que eu não tava tankando antes, tá? Então eu acho que agora eu tanko ele. Deixa eu ver, ó. Vou aproveitar e vou usar meu R. Ó lá. Eu causei um dano ali, mas não entendi muito bem, não. Vem cá. Caraca, essa navalha dele tá doida, hein? Gente, esse girinho que ele deu aí doeu pra caramba, mano. Doeu muito, muito mesmo. Deixa eu ver. Agora eu vou passar pra outro cantinho aqui. Vou pegar minha pranchinha que o pai tem. Tá ligado, né? Deixa eu ver, ó. Vamos nesse cara aqui. E ainda tem outros ali. Antes da gente ir pra nossa parada realmente, tá ligado? O que que é nosso Z? Meu Awakening. Caraca, eu tenho isso? Eu tenho. Eu não sabia que eu tinha Awakening, que é o despertar. Eu não sabia que eu tinha, gente. Deixa eu ver. De onde vem esse despertar, meu, mano? Ele vem da minha própria habilidade? Olha, eu não sei de onde vem esse despertar. Não manjei. Olha, eu vou colocar mais ponto em coisa. Mais ponto em estamina, tá? Vou deixar mais ou menos 20 aqui. Um pra completar, que no caso dá em dobro. Tá, tá valendo, né? Olha, eu não sei porquê, mas dá em dobro, gente. Eu vou colocar aqui. Vou colocar nesse Speed aqui pra ficar legal. Vamos ver. Agora eu vou vir pra cá. Esse Awakening eu não sabia, gente. Que é o despertar. Não sabia que eu tinha, tá? Não tava usando porque eu realmente não sabia. Deixa eu ver, ó. Perfeito. Eu tô ganhando muita grana, véi. Olha lá, ó. Se eu acorrentar e usar meu Z? Olha lá. Caraca, mas eu fico super OP, gente. Super OP, mano. Tá ligado? Deixa eu ver, ó. Tem mais um doidinho aqui. Eu quero fazer uma play. Vamos ver, ó. Perfeito. Nível 40. Eu tô nível 50. Eu acho que eu ganho sim, tá? Mas deixa eu conferir essa parada de perto. Ó, vou usar essa paradinha aqui. Eita lá. A correnta. Ele tá com alguma coisinha que tá me dando um dano? Gente, o que ele tava ali, mano? Que tava me dando tanto dano assim? Olha só, rapaziada. Literalmente acabaram as paradas. Mas tem máquinas aqui? É sério? Não, são máquinas vazias. Tá, onde é que é meu próximo lugar de upagem, mano? É só isso que eu quero saber. Eu curti demais essa planchinha, tá, gente? É aqui? Nível 70? Não, gente. Não é aqui, não. Eu não tanco essa parada de nível 70, não. Deixa eu ver. Será que é mais pra cá? Não é pra cá? Gente, que bagulho complicado, hein, mano? Na moral, eu acho que eu vou ter que upar aqui até o nível 60, talvez? Porque não tem outra explicação, mano. Todas as paradas estão muito longe daqui. O que é isso? Que NPC é esse? Nível 200? Caraca, essa mina deve ser um baita campeão, né, véi? Caraca, doido. Não, gente. Eu não sei. Realmente não manjo onde é que é o local da minha próxima upagem, tá? É, mano. Aparentemente é aqui, tá, rapaziada? Eu vou ter que upar aqui até o nível 70, pelo que eu vi, tá? Eu não sei onde é que tem outra. Provavelmente tem. Eu não encontrei, tá, gente? Tem uma grande chance disso acontecer, porque eu sou muito atrapalhado, tá ligado? Mas não tem BO, mano. Não tem BO. Deixa eu ver. Eu só vou juntar agora uma graninha pra poder comprar uma prancha nova, tá? Eu pensei em comprar, mas eu vou dizer, mano. Meu dedo tá coçando pra comprar outras peças, gente. Eu quero deixar meu pião o mais rápido possível, tá ligado? O mais brabo que tem. Olha, essa aqui custa 20k e essa aqui 200. Eu vou comprar essa aqui, tá, gente? Vou comprar, vou comprar. Perfeito. Prancha nova comprada. Deixa eu ver, ó. Agora onde é que eu equipo ela? Aqui, ó. Será que ela é mais rápida do que a minha? Eu não achei ela... Ah, se bem que eu achei a outra bem mais bonita, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Mas ela com certeza é mais rápida sim, tá? Mas tá, rapaziada. Deixa eu levar essa pedrinha lendária aqui. Pedrinha lendária não. Pedrinha shine, tá? Nossa, dá 70 de dano essa parada, tia. Nossa! Gente, eu tô muito mais forte do que antes, tá? Eu tô literalmente insanamente insano, tá? Caraca, Dudu. Olha só, eu tô levando as pedronas. Olha lá, metade da vida é da pedrona, gente. Olha lá. Nossa, essa aqui dá dano em... Nossa, ela dá dano em área, gente. Legal, legal. Gostei. Gostei demais, rapaziada. Ah, gente. Nossa, até nasceu outra pedra lendária aqui. Pera aí. Deixa eu pegar essa pedrinha lendária que ela é bem sapeca, tá? Toma. Caraca, gente. Eu explodi a pedra, tá? Olha, velho. Esse veneno aqui acho uma porcaria. Não vou mentir não, gente. Mas de resto, tá tudo mil maravilhas, tá? Olha lá, ó. Perfeito. Eu tô levando essas paradinhas aqui. Até aqui bem rápido. Mas também aqui não é o meu lugar de upagem, né, gente? Mas é porque antes eu tava batendo aqui e tava demorando demais. Mas enfim, mano. O vídeo é ficando por aqui. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Comenta alguma coisa, rapaziada. Eu preciso saber mais sobre esse joguinho. Se eu quiser trazer mais vídeo pra vocês, tá ligado? Então comenta as melhores peças, builds, as paradas todas. As minhas peças tão legais, rapaziada. Você acha que eu devia trocar por outras? Comenta, por favor, mano. E é nóis, fechou? Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu. Falou e fui! E é nóis, fechou? E é nóis, fechou? É nóis, fechou?